Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ensinar uma receitinha de hambúrguer artesanal. Aí estamos com a participação especial do meu noivo Vinicius e da minha apanhada Camila, que está ali atrás das câmeras filmando. Então, vamos, o que a gente vai precisar, chega mais, a gente vai precisar usar o pão, o pão, já está com a manteiguinha, o quilo e meio de assim unido, queijo prato, bacon em fatias, cebolinha e salsa, cebola roxa, molho shoyu, cebola, para fazer cebola caramelizada, aqui a gente vai fazer uma maionese temperada, uma maionese caseira, então aqui a gente tem alho, cebola, cebolinha e orégano, aqui a maionese, que nós vamos utilizar para fazer uma maionese caseira e é isso. Primeiro vamos começar fazendo a cebola caramelizada, a cebola já cortada em roa dela, aqui, aqui, um pouquinho, um pouquinho de azeite para esquentar, já está quente, vamos jogar a cebola, a cebreza é mexer, depois você espera, quando a cebola começar a ficar branquinha, aí nós colocamos o shoyu, vamos colocar no molho shoyu, vamos colocar no molho shoyu, precisa ser muito, só para dar a coloração, mexer e depois na cebola não mexer, mexe um pouquinho, coloca o fogo baixo, para ele secar, a gente vai pegar um pouquinho de açúcar, Açúcar, meia colherzinha de café, tava por cima da cebola, só que fechar, mistura bem, o açúcar ficar na cebola, pode aumentar o fogo, agora vocês vão tampar um pouquinho. Fogo baixo, vocês esperam molho inglês, só umas gotinhas pra quebrar um pouco do açúcar, mexe mais um pouquinho, tampa, espera um pouquinho. Quantos minutos são? Dois minutinhos? Não, chega em nenhum momento, uns 30 segundos. Ah, tá. Vamos ver que a cebola já vai tá mais molhinha, pra ela ficar mais molhinha, eu posso. Tá bom, a cebola vai analisar. Então gente, a gente vai colocar aqui a carne, tem mais ou menos um quilo de carne aqui, aí a gente vai misturar com meia colher de sal, e um pouquinho de pimenta. aí um pouquinho de cebolinha, aí mexe tudo. A gente vai misturando. Vou botar mais um pouquinho só, mais um pouquinho só, porque eu acho que é um pouco. Vou misturar mais um pouco. Vou misturar tudo, e a gente vai começar a fazer um embolhinho de carne. A gente vai pegar uma porção, vai amassar e vai limitar assim. Assim. Aqui nós já fizemos, deu sete, pra aquela quantidade de carne que tinha na panela deu sete amurrisings. Aí agora a gente vai colocar na churrasqueira. Lembrando que aqui tem seis, e na vasilha tem mais um, porque não deu aqui, tá? Vinha, vamos começar a botar o embolho aqui na churrasqueira. Vou colocar tudo aqui pra passar na brasa, porque na brasa fica mais gostoso. E é só aguardar. Vou colocar tudo aqui pra passar na brasa, porque na brasa fica mais gostoso. Vou refritar o bacon aqui. Eu coloquei só um pouquinho de óleo na panela, porque o bacon processório já solta uma gordura. Bem fininho, porque minha sogra cortou. Vai, fala. O bacon aí fica melhor montado em tiros. Fica bem melhor pra montar em burro. A gente vai estar preparando a maionese temperada. Aí a gente vai usar essa maionese aqui. Porque eu não vou dizer qual é a marca, porque não tá patrocinando a gente ainda. Vou usar essa maionese. E aqui tem um dente de alho amassado, um pedaço de cebola picado, orégano, um pouquinho de cebolinha e sal. Vou botar tudo no liquidificador. A maionese com os temperos. E aí já eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Então, pessoal, é assim que ficou a maionese temperada. Vai do gosto de cada pessoa, né? A quantidade de alho, de cebola. Quanto mais alho e mais cebola, mais forte fica o gosto. Aqui tá o bacon. Bem crocante. Que foi o jeito que a gente mais gosta. Aí, Gloriana, tá quase bom já, ó. Faz no pão pra tirar e montar. Agora a gente colocou o queijinho em cima, ó. Ó. Show. Vamos esperar derreter. Vamos colocar os pães aqui pra dar uma perfumada. Pra ficar com aquela crocância bonita. Na montagem aqui, a gente vai pegar o hambúrguer. Um pouquinho da cebola caramelizada. Um pouquinho de cebola roxa. Um pouquinho de bacon. Tá bom? Tá bom? Tadam! Esse foi o resultado do nosso hambúrguer, arredonal. Se vocês gostaram desse vídeo. Não se esquece de deixar o like. Se inscrever no canal e deixar o seu comentário aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau